Olá galera, tudo bom com vocês? Hoje eu estou procurando mais vídeos de PK-XD Vai ter uma nova organização Natal Até que enfim que chegou Dava demorando né PK-XD Então ele vai começar Produção para a vinheta Então gente Ele já pode começar Olha aqui A gente já fez um presente Eu já tinha Percebido né Agora eu vou mostrar Tudo aqui do meu filho Aqui tem um treino que eu falei Não dá para ir Eu morri Meu Deus Não sei meu Deus Estou falando Uhuuu Que legal Estou fazendo o treino do Papai Noel Que isso Nem tinha percebido Um homem que não foi comigo Uhuuu Gente Meu Deus que legal Eu tinha um negócio desse Pulei Pronto Aqui Então vocês vai ter nação Igual do ano passado Olha aqui Olha como o composão está lindo O lago está todo congelado Tem uma coisa aqui Que vocês não vão acreditar Eu também descobri Olha isso É um parkour Mais um presente Meu Deus quanto De Natal Meu Deus Vou pegar uma caixa Como eu consigo pegar essa caixa Como eu consigo pegar essa caixa Eu tenho que conseguir Meu Deus Eu acho muito graça Eu vou continuar Continuando Ai botei tudo Socorro Eu tenho Eu tenho Eu tenho que ir pra você Eu tô só vindo Eu vou pegar essa caixa Eu vou pegar essa caixa Eu vou pegar essa caixa Então Vou colocar a funderação Então Eu já coloquei Agora Veio quietinho Ele tá Se nem Se sumer Bebe Ele pode existir Se中 Lá Eu vou pegar essa caixa Estil aqui tem três armaduras, as armaduras eu já tenho, tá gente? Agora é esse de Natal! Que linda! Tem uma coisa pra mostrar pra vocês, tá? Uma coisa que eu tinha percebido... Aqui tem pets novos, olha como são rios, eu quero unicórnio de neve Gente, muitos lindos, esse aqui ó, licorio da neve, cachorro, rao, dragão furioso Agora eu vou voltar, eu vou dessa casa do papai noel pra gente, que também era do ano passado Olha isso, muitos lindos, estão lindos, muito lindos Mas é uma calça de alguém? Tá cheio de pet? Gente, não dá pra comprar? Não, não dá pra comprar esse pet Ah, não tem gente, né? É de... biscoitinho de Natal Olha aqui ó, meu pet tá com som, eu vou colocar ele pra mim Agora eu vou ver esse daqui, que é muito legal É muito legal É muito legal, eu vou... olha isso Tchau! Uhuuu! 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 Uhhhhhh, uhuuu! Uhuuu! Opa, se eles nem viram né? Opa! лLeti judiciary Tem um escorregador Agora eu vou tentar Ficar em cima do telhado Gente, ele tá curado aqui em cima Gente Entrar de novo Meu Deus Eu quero entrar de novo A gente achou muito legal Eu tô começando Eu tô passeando Eu tô por todos os lugares Eu sou a reina do Papai Noé Gente, eu tô indo pro outro mundo Olha onde ele estava Ele tá subindo Pra quê? Ih, eu tô passando por um mundo inteiro O sino Meu Deus, eu tô passando em tudo O que é isso? Nossa, eu vou pra cá Gente, esqueci de falar a minha coisa Vocês já deixaram o like pra esse vídeo, né? Claro E olha aqui Meu Deus, tá muito rápido Pronto, acabou Foi muito legal Agora vocês vão ver isso O que eu vou fazer Tá sozinho? Tô sozinho Tô sozinho Tá sozinho Eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês Como você nas cabeças da mãe Quero ver como você Gente, uma coisa que eu não fazia Eu adoro ir na casa das pessoas Eu vou lá Primeiro eu vou ir nessa daqui Que tem mais cabelo Abaixo a cabeça De olho, viu? Hahaha Gente, que cada simples Dei uma caminha Vou colocar no... Vou subir Gente, que simplesão Gente, não tá... Tudo que eu tô corado não Vou sair dessa casa A banheirinha Ai, que fofo, tudo de gatinho Olha a banheirinha É de rosquinha, de chocolate Muito fofo Olha aqui, vou colocar na câmera Olha aqui que legal Ó Tem Aguinha Ração É... Tem banheira Tem... A caminha, né? Que o pai tá dormindo E é muito fofo Tudo é muito fofo Vou sair dessa casa Agora vamos ver Essa casa daqui Gente, eu vou encontrar uma... Outra coisa pra vocês Eu também que adoro Todas essas casas das pessoas Todas mesas Vem com o jogo Porque a gente Eu faço isso É sério Gente, que casa bonita Tem ternos de natal É chique Eu vou ficar aqui Aí eu vou pro outro mundo Pronto Já fiquei Deixa eu fechar o vinho do jeito que tá Olha aqui Que legal Olha Improção Olha esses marquinhos que eu tava falando que eu quero a culpa Gente, é um bocado, tá? Vai falar na minha casa? Quer dizer Olha aqui, sofá Meu Deus Quero voar Vamos voar Vamos voar Vamos voar Vamos voar Então eu vou continuar vendo aqui, né? Olha aqui Essa casinha estrenou também, ó Pensou que ela é invisível, mas não Olha aí Isso é muito rápido Como vai depois Vamos numa corrida aqui De espatinação Sempre que vi mal de espatinação Um, dois, três e... Tchau! Gente, como eu ouvi a atualização E eu peguei nisso daí Eu tinha uma caixa de surpresa bem embaixo Eu não tenho ali Aí eu peguei Ela não tá mais Meu Deus É muito boa Fiquei tão boa Isso na minha vida Aí Tô quase chegando Eu tô afim Agora nem é difícil Não tô só Pronto Pronto Consegui Gente, eu tô jogando isso bastante Pra eu ganhar muito desse Pra eu conseguir comprar o pet, gente Eu quero comprar muito Muito tempo Mas agora eu vou ir de novo Porque eu quero ir de novo Pra não ver se eu bato Nenhuma coisa Ó, não tô batendo Meu Deus Tô muito boa agora Não é do que daquele Nossa Meu Deus Aí Eu quase Tô precisando Tô precisando Tô precisando, tá bem? Ainda bem, né, gente? Uh Chega muito bem Então Agora Eu vou mostrar uma coisa aqui Que o lago tá congelado, né? E aí como eu vou pra cá Gente, eu vou colocar minha armadura nova Que vocês nem viram ainda Tá, mas tem que sair do gelo, né? Porque eu sou feliz assim, vou ver Parte fazer me tá Olha Vou colocar Aqui Gente, eu vou fazer uma coisa muito engraçada Gente Gente, eu vou pegar Mico, tá? Peraí Eu vou pegar Mico Mico, eu vou tirar uma foto Com a roupa Tá bom Gente Gente Eu só também falei que eu tenho que colocar meu irmão de cocô É sim Gente, eu quero uma foto bonita Eu vou escolher essa foto Eu quero uma foto bem bonita Mico 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 Tá bom Mico Mico Lá Mico 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 um bloco de neve agora vou colocar essa bolinha aqui essa bolinha aqui aqui e aqui agora e o floco de neve bem e vou colocar isso, tenho que tirar então o floco de neve agora vou colocar esse soco assim vou tirar alguns e vou colocar o floco de neve de volta e esse biscochinho e esse biscochinho e esse biscochinho e esse, vou colocar outra coisa não, isso aqui não vai vir a flor vou tirar umas coisas peraí eu consegui fazer aqui em direita que eu quero gente, não é muito que nem estou conseguindo ver perdi perdi socorro perdi o negócio vou ter que fazer assim vou ter que fazer assim então, deixa a cabeça para baixo vou ter que fazer assim gente, acho que ficou gigante calma que eu vou diminuir esse negócio é desse tamanho é desse tamanho que eu gostaria de ficar tem um escote por aqui só que era isso é isso aí eu coloco esse também assim ficou um negócio de obra de arte é isso é isso que foi a produção ó essa foto eu vou tirar aí ixi agora então gente a gente já vai finalizar esse vídeo que vai ficar muito longo então, espero que vocês tenham gostado deixe seu like e se inscreva no meu canal e ative o sininho e as notificações para você não perder nenhum vídeo novo tchau beijinhos